Boa galera, sejam todos bem-vindos. Pessoal, estamos de volta, como todo mundo sabe, depois do último update aí do Nintendo Switch para a versão 6.2, simplesmente parou de funcionar aí todos os Customs Firmware. Lembrando aí que parou de funcionar até o SXOS, desde o Recate, Atmosphere, Re-NX e Raja-NX. Foi postado aqui no Twitter, pessoal, do Hack Informer, que o Nintendo Switch agora na versão 6.2 já está pronto para ser desbloqueado, galera. É isso mesmo, já foi postado, pessoal, as chaves aqui e a Master Key. Ou seja, dentro de alguns dias, galera, já teremos aí o Nintendo Switch para a versão 6.2. Já estaremos rodando aí os Customs Firmware na versão mais nova, mais atual do console da Nintendo. Então, quem fez a atualização aí sem querer e perdeu aí o jailbreak, não precisa ficar triste, pois em breve a gente vai ter de volta aí os Customs Firmware no Nintendo Switch. A galera que tem acompanhado aí o canal tem visto que a gente tem trazido aí todas as notícias. Então, quem não é inscrito do canal ainda, se inscreve e ativa o sininho aí, galera, para receber as nossas informações. E deixa aquele like aí também para poder valorizar aí o nosso trabalho. Lembrando também que quem quiser pode estar seguindo a gente aí no Twitter. A gente traz sempre aí primeiro no Twitter as informações, beleza? Pessoal, deixa aí nos comentários o que vocês acham aí desse novo Customs Firmware aí do rack aí para a versão 6.2.0 do Nintendo Switch. Eu só passei bem rápido aqui para trazer mais essa informação e assim que a gente tiver mais detalhes e a gente obter aí os arquivos, nós iremos aí como de costume postar aí o tutorial, como sempre, aqui no nosso canal, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Não deixem de compartilhar aí os nossos vídeos, beleza? Um grande abraço. Valeu. Fui.